A educação ambiental é o caminho para construirmos um futuro sustentável. Pequenas atitudes de preservação fazem a diferença para proteger o meio ambiente. A cada árvore plantada e nascente protegida, renovamos a esperança de um futuro melhor, com ar puro e água limpa. Preserve as florestas e não polua o nosso lar. Deixe um legado positivo para as futuras gerações. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Apoio Redes Selinalta. Apoio Redes Selinalta.